A FIPESP Ubatuba em 4K com o drone DJI Mavic Pro Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal GENAM.com Neste vídeo vamos apresentar uma excelente colônia de férias que é Pé na Areia, ou seja, fica literalmente ligada à praia de Ubatuba O atendimento é nota 10 Com um projeto paisagístico detalhado e em total harmonia com as heranças naturais da região Móveis claros e harmoniosos compõem os ambientes da unidade Belas paisagens coloridas onde o azul do céu e do mar predomina E tem profunda ligação com o verde da Mata Atlântica Possui salão de jogos, piscina, estacionamento, acessibilidade, restaurante, camareira, elevadores Rede para descanso e muito mais Vale a pena conhecer Vamos ver o que a inteligência artificial tem a dizer sobre a FIPESP A Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo, a FIPESP, é uma entidade sem fins lucrativos que oferece benefícios e serviços aos servidores públicos civis municipais, estaduais e federais do território paulista Ela tem mais de 250 mil associados e é a maior instituição associativa da América Latina Fundada em 1945, a FIPESP tem como objetivo principal oferecer benefícios, serviços e atividades de lazer e cultura para seus associados A FIPESP possui uma ampla gama de serviços e vantagens para seus membros que incluem funcionários públicos estaduais, municipais e federais e seus dependentes Esses serviços podem abranger áreas como saúde, lazer, educação, assistência social e outros Além disso, a associação muitas vezes atua como um agente de promoção de eventos culturais, esportivos e recreativos, proporcionando oportunidades para os funcionários públicos e suas famílias se envolverem em atividades sociais Os dados da inteligência artificial, ou seja, a fala do computador é proveniente do chat GPT e Bing Obrigado por assistir, espero que tenham gostado do vídeo